Eu recebo aqui o Guilherme Viren, que é diretor comercial da Telefônica Negócios. Ele vai nos falar o que a Telefônica oferece para esse segmento. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Tiago. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado a você. Guilherme, me diz uma coisa. Eu sei que a Telefônica tem coisas específicas já para a PME. Então, tem um departamento, uma área específica para isso. E agora vocês têm alguma coisa direcionada para a franquia? Como é que é isso? Isso. Nós estamos agora com uma... Na verdade, desenhamos soluções, ofertas e toda uma forma de atender as franquias e os franqueadores, dado o crescimento expressivo que esse setor tem apresentado nos últimos anos. Quer dizer, dobrou de tamanho em cinco anos. Quer dizer, muito importante esse crescimento. Sem dúvida. E aí tem algum produto que é específico, que vocês elaboraram, pensaram, específico para o franqueador e para o franqueado? Isso. A ideia é... A gente sabe que o franqueador precisa padronizar um pouco as soluções dos franqueados. Os franqueados precisam de soluções ajustadas à sua necessidade. É um investimento que está iniciando, então, ter preocupação de fluxo de caixa, enfim, ele tem que ter algo bem ajustado à sua necessidade. Então, vai de uma solução enxuta. Então, a gente tem pacotes de linhas telefônicas, planos de minutos, de voz, banda larga e o posto informático, que é a solução de computador e manutenção desse computador, até uma solução um pouco mais completa para um porte de empresa maior, onde ele tem a parte de voz com PABX, ramais, internet dedicada e também a solução de computadores e manutenção incluída no posto informático. Legal. E aí, uma pessoa que tem uma franquia ou que é um franqueador, está pensando em franquear o seu negócio, como é que ela fala com a telefone? Como é que ela consegue acesso a esses produtos? Então, nós já estamos buscando várias dessas empresas que são nossos clientes já há algum tempo, mas também os franqueadores e franqueados que tiverem interesse, nós temos um 0800 específico hoje para o atendimento a franquias, onde ele pode solicitar mais informações sobre esses pacotes e também agendar uma visita pessoal de um representante da telefônica, de um gerente de negócio que pode pessoalmente lá entender um pouco melhor essa necessidade do franqueador ou do franqueado. Legal, Guilherme. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tenho certeza que essas informações foram extremamente úteis para quem tem uma franquia ou quem está pensando em abrir uma franquia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado novamente. Bom, e o Atitude BR volta já, não saiam daí.